O último bloco do Atenados na Geral, estamos falando sobre ciúme na equipe, programa fenomenal, eu estou aprendendo muito, espero que você esteja aprendendo também. Nesse último bloco vamos abordar pessoas que têm ciúmes de coisas. Por exemplo, eu falei no último bloco, existem situações, por exemplo, de um pai de família que o time dele perde e ele chora no campeonato. Aí o filho dele repete e anda, ele, é meu filho, a gente estuda melhor. Tipo assim, ele não demonstra, parece que ele tem mais amor ou ciúme, mais sentimento pelo time dele, por coisas, tem gente que é por carro, pelo celular, do que pela família, por pessoas. Isso também denota-se algo um pouco complicado, né? Isso é aquele dilema de muitos que personalizam ou personificam coisas e coisificam as pessoas. Quer dizer, há uma mistura, há um desequilíbrio. Eu conheço pessoas assim também. Quem não conhece? É verdade, aí cria uma doença, um problema. Inversão de valores. Inversão de valores. Você começa a pirar a cabeça mesmo, né? Você sai do seu equilíbrio, da sua razão e começa a cometer loucuras, cara. Viria irracional. Eu já vi pessoas, até de igreja, meus irmãos devem estar me assistindo. O cara ponderado, equilibrado, o cara fica irracional dentro do estágio. André. André, que um palavrão não é pecado. É, querido. O cara fica irracional lá dentro, gente. E quando você tem essa inversão de valores, você pode gerar em outras pessoas feridas muito grandes. Por exemplo, no filho. O seu filho está no carro. O pai e o filho no carro. E a criança deixa cair um biscoito no carro. E o pai vira um monstro. É o meu carro. Qual o conhecimento que aquela criança vai aprender? O meu pai ama mais o carro do que a mim. Exatamente. Tem uma propaganda há muito tempo também de um motorista, né, que estava ao volante ali com a sua esposa. E ele falando lá do carro, do ano tal, dos carros que ele teve, modelos tais, anos tais e tal, e tal, e tal. E foi virar para a esposa e falou assim, qual o seu nome mesmo, hein? Quer dizer... Na propaganda fica bonito. Na propaganda é bonito, é engraçado. Mas na prática isso acontece. No dia a dia, André, queria até lembrar nesse caso aí, uma veio à mente aqui, uma ilustração muito conhecida. É um fato real de uma criança, um menininho muito pequenininho, ele estava no quintal brincando e ele sem querer, sei lá, infantilmente, um garoto pequeno, de 3, 4 anos de idade, ele foi lá e arranhou o carro do pai. O pai olhou, ficou tão possesso com o arranho do carro, de uma pintura metálica, ele bateu na mão do garoto, mas bateu muito. Aí, levou para o hospital, chegou lá, o médico não teve jeito, o menino perdeu a mão. E aí, quando voltou, todo mundo na casa, visitando, falou assim, mas para que você fez isso? Falando para o pai, para que você fez isso? Você pode consertar esse arranho da pintura fácil. Aí, o menininho olhou assim para o pai, o pai mandou o carro para a oficina, consertou o carro, pintou direitinho, ficou bonito de novo. E quando ele voltou, o menino olhou para o pai e falou assim, poxa, o carro está bonito mesmo. E a minha mãozinha vai voltar quando? Infelizmente, às vezes, essas coisas acontecem, né? A gente tem que evitar o extremo por causa disso. Aquele pai bateu tanto, a ponto do próprio filho perder a mão. Então, a gente tem que evitar muito essa questão do extremismo, né? Nunca se esqueça, a vida é feita de compartilhamento. Ninguém é dono de ninguém. Eu, por exemplo, minha esposa sai do trabalho. Ela trabalha fora, sai do trabalho tarde da noite. Lá no trabalho dela, ela trabalha tarde e noite. Então, ela sai tarde. É zelo. Eu vou lá e busco, porque eu não quero ver minha esposa tarde da noite. Dependendo de condução, eu vou lá e busco. Os próprios funcionários lá olham e falam assim, poxa, seu marido te ama, caramba, sol, chuva. Ele está aqui te buscando, ele vai para a igreja, faz culto, volta da igreja e te busca. Esse homem te ama. Quer dizer, para eles, será que ele é ciumento? Não, eu falo para ele, não, é cuidado, a gente está aqui para proteger. Então, evite todo o extremo, porque é importante. A melhor demonstração de equilíbrio nessas relações aí de ciúme e tal, eu acho que eu vejo na Bíblia em Abraão. Quando Abraão entrega o seu filho Isaac para o sacrifício. Ou seja, Abraão entende o seguinte, não é meu, é do Senhor. Na verdade, nada é nosso. A Bíblia diz, tudo é vosso, tudo é de Deus. Então, eu não preciso ter posse, eu não preciso me apegar exageradamente a ninguém, a coisa alguma. Até a minha esposa, que eu amo os meus filhos, que eu daria a vida, não são meus, são do Senhor. Herança dele para a minha vida. Então, não são minhas posses. A gente só está aqui para cuidar. Só está aqui para cuidar, para zelar, voltará para o Senhor. Agora, essa questão da inversão de valores é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque nós recebemos, às vezes, jovens, às vezes, pessoas até que não são tão jovens, 40 e mais adiante, que não desenvolveram uma vida profissional bem-sucedida, que não têm um relacionamento bom com o seu cônjuge, que não têm relacionamento social, né? Amigos, exatamente por causa dessa inversão de valores. Porque ela não consegue se gostar. Ela não se gosta. Porque ela não foi suprida em amor quando ela era pequena. Isso é muito importante. Quando você elogia o seu filho, quando você demonstra que o seu filho é muito mais importante pelo que ele é, e não pelo que você tem, as coisas que você tem, você gera nele uma autoconfiança que vai acompanhar a sua vida inteira. E ele vai ter autoconfiança quando chegar no mercado de trabalho. Quando chegar lá para disputar uma vaga, ele vai entrar numa entrevista seguro, ele vai entrar na entrevista confiando que ele vai conseguir aquela vaga. Então, isso, o ciúme, ele pode detonar as pessoas de uma forma muito, às vezes, irreversível. É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Nesse caso, ele vai aprender a lidar bem com as perdas. Porque durante a vida, as perdas são inevitáveis. Nós não ganhamos sempre. Nós temos decepções, fracassos, insucessos. Vamos bater na porta e não seremos atendidos. Nessa questão de inversão de valores, eu entro naquela questão que a gente está falando desde o início do extremo. Não tem como você mudar isso se a pessoa não reconhecer. Porque é dela. Para ela é normal. Aquilo é a normalidade dela. Então, vou dizer para ela, meu irmão, está maluco. Você gosta mais do computador do que da mulher? E daí? Eu gosto assim. Se ela quiser, ela que entenda isso. Se não quiser, pode ir embora que tenha outra. Vai falar isso. Porque para ele é normal. Então, como vamos mudar isso? Isso é patológico, veio de longa data, está dentro dele. E aí é uma desconstrução para uma construção. E só quem constrói alguma coisa boa dentro do ser humano é a palavra de Deus. Quebrar esse vaso, não tem as razões. Não tem eu, não tem Freud, Lacan. Ninguém vai construir nada se não for construído pela palavra de Deus. E aí, ele tem que se expor a isso. Eu posso, como psicanalista, como psicólogo, psiquiatra, terapeuta, tentar amenizar isso. Mas, é fato, dificilmente esses valores mudam. Ele sai de um lugar, vai porque é dele. Foi por conta do ambiente que ele foi criado, do meio que ele foi criado. E o problema, aí eu não posso fugir da igreja. Porque para mim, a igreja é a última porta para consertar tudo. Então, a gente sabe disso. Está chegando na igreja e também está sendo ensinado a continuar desse jeito. Porque os valores continuam nas coisas. Poucos são... E eu falo, e eu estou botando na minha classe. Estão coisificando o Evangelho. Estão coisificando o Evangelho. Poucos estão preparados para lidar com isso. Você não prepara equipe nem para lidar com isso. Você não prepara nem equipe para lidar com isso. Porque como é que você vai cuidar de uma igreja de 4.500 membros sem equipe? Quantas pessoas chegam desse jeito lá na sua igreja? Na minha igreja chega aos montes. E eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que ter uma equipe curada, tratada, entendida, para poder cuidar dessas coisas. Porque senão vai multiplicar o problema. Na verdade, só isso. Das coisas, que as coisas têm mais valores. Vivemos hoje por coisas. Hoje, queridos, não tenho nada contra. Eu trabalho, minha esposa trabalha. Nós temos empresas. Mas, querido, trocamos os valores. Queremos dar coisa para os nossos filhos e não damos o que eles precisam. Sentimento, afeto. E aí, os nossos filhos vão crescer atrás de coisas. E uma coisa, a gente tem dois minutos só para terminar. Que eu acho assim, essa questão da inversão de valores e valorizar mais coisas do que as pessoas. E aí, o filho fica com ciúme. Eu acho interessante. Como a gente falou de extrema, porque não dá tempo não. Mas o outro extrema seria fenomenal a gente poder ter tempo de debater. Que eu já vi de pais que supervalorizam os filhos no sentido de colocar todos os anseios e sonhos que ele teve e não conseguiu realizar no filho. Eu queria ser jogador de fujol, agora meu filho vai. Eu pago tudo, tudo. E existe uma cobrando demasiada. E um dia que o garoto é jogado fora, olha, você não joga bastante, está fora da peneira. Ele fala, caramba, eu decepcionei meu pai. Ele pega os sentimentos, os valores do pai dele, é dele. Então, se ele deu errado, não foi eu que fracassei. Caramba, eu desonrei e fracassei tudo o que meu pai pensou de mim, não sei o quê. E é tão irreversível quanto também não dá valor nenhum. A gente tem que ter muito cuidado. Acho que se uma coisa nós aprendemos aqui é o equilíbrio. Nem seis, nem sessenta, nem tudo, nem nada. Nós temos que aprender a ser equilibrados em tudo que nós fazemos. André, só para pontuar também, o meu filho mais novo, por exemplo, eu visualizava nele um futuro advogado. Eu olhava para ele, eu sou advogado, eu queria vê-lo advogado. Aí ele foi para a faculdade, poxa, para me alegrar. Poxa, que bom, estudou o primeiro período. Quando passou para o segundo período, chegou para mim com o maior amor no coração. Falou, pai, eu quero fazer educação física. Meu Deus. Não aconteceu nada, eu continuo amando meu filho porque a vida é feita de equilíbrio. Meu pai e minha mãe passaram a vida inteira deles falando, meu filho estuda, 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 estuda. Eu entendi estúdio, aí eu estou apresentando para vocês. Obrigado, pastores, por vocês aqui no Antenados na Geral. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Eu gostei muito hoje, aprendi muito, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Paz de Deus Legenda por Sônia Ruberti